Tem gente reclamando que tem muito vídeo sobre o Iron Maiden aqui no canal, então eu resolvi fazer mais um vídeo sobre o Iron Maiden, vamos lá. O assunto de hoje é Peace of Mind, quarto álbum do Iron Maiden lançado em 16 de maio de 1983, produzido pelo Martin Bush, primeiro álbum gravado no Compass Point Studios nas Bahamas, o Iron Maiden gravaria três discos em sequência nesse estúdio nas Bahamas, o Peace of Mind, o Power Slave e o Summer in Time, disco foi mixado no Electric Lady Studios em Nova York, lendário estúdio construído, criado pelo não menos lendário e mitológico Jimi Hendrix, e é o disco que marca a estreia da formação clássica do Iron Maiden, que gravaria quatro discos absolutamente sensacionais, Peace of Mind, Power Slave, Summer in Time e Seven Sun of Seven Sun, isso se dá pela entrada do Nick McBrain na bateria, Nick McBrain veio da banda francesa Trust, tocou também numa banda inglesa chamada Streetwalkers, gravou os dois primeiros álbuns, dois Streetwalkers, 75 e 76, e gravou o segundo e terceiro discos do guitarrista canadense Pat Travers, lançados em 1976 e 1977, o Cliff Burr saiu, foi colocado pra fora devido aos problemas, a deterioração da sua relação com Steve Harris, líder do Iron Maiden, durante a turnê do Number of the Beast, O relacionamento dos dois foi indo por água abaixo, motivado principalmente pelo descontentamento do Steve em relação à performance do Cliff Burr, o Cliff Burr era um baterista muito bom mesmo, mas ele também gostava muito dos prazeres da estrada, digamos assim, isso acabou não agradando muito ao Steve Harris, que chegou à conclusão que esses excessos estavam interferindo na performance do Cliff Burr. O Cliff Burr saiu do Iron Maiden e foi, adivinha pra onde? Pro Trust, a ex-banda do Nick McBrain, depois passou um breve período no Alcatraz, banda liderada pelo vocalista Graham Bonnet, ex-Raybom, e que teve na formação Guitar Heroes, como Ingrid Malmsteen e Steve Vai, tocou em várias bandas, incluindo o Prey Mantis, uma banda inglesa também, e fez parte de um supergrupo chamado Gog Magog, ele gravou apenas um EP, esse supergrupo tinha o Paul Diano nos vocais, o Yannick Gears nas guitarras, que depois faria parte do Iron Maiden, o Neil Murray, baixista com passagens pelo Whitesnake e pelo Black Sabbath, o Pete Willis, guitarrista do Death Flapper, e o Cliff Burr na bateria, eles gravaram só um EPzinho, um single, chamado I Will Be Dare, de 1985. Uma curiosidade é que o Peace of Mind é um dos cinco discos do Iron Maiden a não ter uma canção com o seu título. Isso acontece no Peace of Mind, no Somewhere in Time, Somewhere in Time eu sei, ele abre com Kog, Somewhere in Time, mas não tem uma música chamada Somewhere in Time, no The X Factor, no Virtual Eleven e no A Matter of Life and Death. Musicalmente é um álbum que segue com a evolução que o Iron vinha mostrando nos trabalhos até aqui, aprimorando a sua forma de metal, e ele apresenta de maneira definitiva as influências progressivas do Iron Maiden através de duas canções fenomenais, Steel Life e To Tame A Land. Ao mesmo tempo, essa fórmula de fazer metal do Iron Maiden, que já vinha, já foi apresentada no Iron Maiden, no Killers e no Number of the Beast, aqui é ainda mais aprimorada e dá ao mundo canções do porte de The Trooper. Liricamente é um disco bastante diverso, To Tame A Land, foi inspirada no livro Dune, escrito pelo escritor Frank Herbert em 1965, e que também deu origem a um filme. A banda queria chamar a música de Dune, mas solicitou isso ao escritor e foi assessoria do Frank Herbert, respondeu que ele não gostava de bandas de rock, mais especificamente de bandas de heavy metal e mais especificamente ainda do Iron Maiden. Sun and Steel é baseado na vida do lendário samurai japonês Miyamoto Musashi, um dos grandes heróis da história do Japão. É interessante também, ele escreveu vários livros, inspirou vários livros, e existe um mangá excelente chamado Vagabond, que também conta a vida do Miyamoto Musashi. Still Life foi inspirado no conto The Inhabitant of the Lake, de 1964, do escritor inglês Runcie Campbell, e ela tem no início uma fala, ao contrário, dita pelo Nico McBrain. Muita gente acusou o Iron Maiden de estar colocando mensagens subliminares, mensagens escondidas, secretas, na abertura de Still Life, porque ficou estranha uma fala de trás pra frente, que isso comprovava que a banda era satânica, mas na verdade é só uma piada interna do Iron Maiden, não tem nada a ver. The Trooper foi inspirada no poema The Charge of the Light Brigade, escrito em 1854 pelo poeta inglês Alfred Tennyson. Where It Goes There foi baseada no filme homônimo de 1968, no Brasil saiu com o título de O Desafio das Águias, com Clint Eastwood e o Richard Burton. Quest for Fire também foi inspirada em um filme com o mesmo título, de 1981, que no Brasil foi batizado de A Guerra do Fogo. E Revelations traz uma grande inspiração da obra do mago maldito, polêmico e aclamado por muitos, Alastair Crowley, mago inglês Alastair Crowley. Bruce Dixon sempre foi muito influenciado e fascinado pela obra do Alastair Crowley, enquanto Flight of Icarus é inspirada na mitologia grega, no clássico Voo de Icaro. O disco foi um sucesso tanto de público quanto de crítica, chegou ao terceiro lugar na Inglaterra, ao décimo quarto lugar nos Estados Unidos, foi a maior posição de um disco do Iron Maiden na Billboard até aquele momento, ganhou disco de platina tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, o que quer dizer que vendeu mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos, porque para ganhar platina no mercado norte-americano, você tem que superar a barreira de um milhão de cópias. Foi puxado por dois singles de sucesso, Fire of Icarus ficou em décimo primeiro lugar na Inglaterra, e The Trooper, décimo segundo lugar na Inglaterra, foi promovido pela World Peace Tour, que aconteceu entre 2 de maio de 1983 e 18 de dezembro de 1983, começou na cidade inglesa de Hul e terminou em Dortmund, na Alemanha, teve 139 shows durante 8 meses na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, e apenas duas músicas do disco não foram tocadas ao vivo até hoje, Sun and Steel e Quest for Fire. Eu acho o Peace of Mind um disco essencial, incrível, ele já começa com o Nick McBrain mostrando todos os seus poderes, as suas credenciais, uma espécie de riff de bateria, uma virada de bateria aí, o Where It Goes There, que é uma música totalmente trincada, tem uma linha vocal totalmente quebrada, trechos instrumentais cabeçudos no meio, uma música sensacional. Daí vai pra Revelations, que eu acho uma das melhores músicas da carreira do Iron Maiden, uma obra-prima do Bruce Dickson, que escreveu a letra e a música Sozinhos. Depois a gente tem Flight of Icarus, que foi composta de maneira consciente, pra ser uma música mais acessível, mais direta, pra tocar nas rádios. Eu nunca gostei muito de Flight of Icarus, me julguem. Tem Die With Your Boots On, que é um metal tipicamente britânico, tipicamente Maiden, com aquelas melodias de guitarra e um refrão muito forte. Tem The Trooper, um dos maiores clássicos da carreira da banda, e discutível. Quest for Fire e Sun and Steel, eu acho abaixo no tracklist, nunca gostei muito dessas duas músicas, acho que elas puxam o disco um pouco pra baixo. E o Peace of Mind, ele apresentou ao mundo a veia progressiva do Iron Maiden através de duas músicas absolutamente sensacionais, Still Life e To Time My Land. Still Life tem um arranjo ascendente com belíssimas melodias de guitarra, aquilo vai te hipnotizando, te conquistando de uma maneira profunda, enquanto To Time My Land, que é a canção mais longa do disco, com mais de sete minutos, parece uma irmã de Still Life, mas tem uma pegada mais metal, um pouco mais pesada, igualmente incrível. Tenho aqui três versões do Peace of Mind, começando pelo relançamento de 1995, da EMI, essa foto aqui, os caras sentados comendo, e o cérebro do Ed, sei lá, do lado. essa edição aqui é a que vem com CD bônus, aqui está o disco normal, e aqui o CDzinho bônus, CD bônus vem com dois covers, I've Got The Fire, da banda norte-americana Montrose, se você nunca ouviu o Montrose, Montrose revelou ao mundo, o semi-agar, lá, em meados da década de 1970, tem um som bem pesado, bem hard crew, assim, setentista, semi-agar depois faria história, no Van Halen, mas se você ouvir aqui o Montrose, você vai ver outro tipo de som, acho que vai curtir, também. E tem um cover de Cross-Eyed Mary, do Jethro Tull, que segundo a lenda, o Ian Anderson, líder, dono, e o Jethro Tull, odiou. A segunda edição, é a multimídia, dos anos 2000, tem um encarte bem mais longo, com letras e informações, incríveis, sobre a época da banda, cheio de fotos, essas edições multimídia, são realmente, muito bonitas, e tem uma dica, como está sendo relançado, a de Sorfero do Iron Maiden, em CDs de JPEC, pelo menos aqui em Florianópolis, essas edições multimídia, que tem nas lojas ainda, estão com preço muito baixo, 15, 14 pila cada uma. E aqui, a nova edição remasterizada, que está, está, linda, né? Eu fiz um vídeo, um tempo atrás, falando que não, não valia a pena comprar, falei bobagem, é claro que falei bobagem, essas edições remasterizadas, estão absolutamente sensacionais, conta muito bom, acabamento gráfico, apaixonante, vale a pena ir atrás. Era isso, espero que tenham gostado do vídeo, Piece of Mind, um dos melhores álbuns da carreira do Iron Maiden, o disco amado por muitos fãs, tem muita, muita gente que acha, o Piece of Mind o melhor disco do Iron Maiden, ninguém está errado, entre apontar, um dos sete primeiros discos do Iron Maiden, como o melhor da carreira da banda, todos são incríveis, espero que tenham gostado do vídeo, vai ter mais vídeo do Iron Maiden, falta ainda, o Number of the Beast, e o disco de estreia, e eu estou esperando saírem no Brasil, serem lançadas aqui, as novas edições de PECs, do Days of Death, A Matter of Life and Death, Final Frontier, e o Book of Souls, para também produzir vídeos, sobre esses discos, dá um pulo lá no site, coletprossum.com.br, lá tem música boa todo dia, apoia, indica o canal, assina, dá uma força aí, cara, vamos lá, valeu e até o próximo vídeo.